O modelo de apoio social que é hoje desenvolvido pelas instituições particulares de apoio social é um modelo muito importante para as populações. Nos últimos anos, esta forma de ajudar as pessoas frágeis sofreu um desenvolvimento e uma atualização nunca antes vista. Hoje, as IPSS estão espalhadas por todo o território nacional e representam um apoio fundamental para as populações frágeis. E as populações são frágeis quando têm uma idade mais avançada. Nomeadamente, a creche e o pré-escolar é uma resposta importantíssima para as famílias que têm que trabalhar e que têm que entregar os seus filhos e para estarem o dia nessas instituições e para que estejam tranquilos a trabalhar. Mas também a terceira idade, que são pessoas frágeis por isso mesmo, vêm junto das IPSS para terem as respostas, o apoio, os cuidados de que necessitam. Mas também na área da saúde. As patologias diversas das pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, representam um número muito significativo de apoios que é necessário prestar. E, por exemplo, as unidades de cuidados continuados vieram trazer uma resposta que até 2006 não existia. Outra forma de apoiar é também através do apoio domiciliário. Pessoas que ainda podem estar em casa e os cuidados são feitos na residência das pessoas. E, por este conjunto de respostas que hoje as IPSS desenvolvem, o nosso país, os nossos territórios, não seriam os mesmos. Seriam, naturalmente, diferentes. Seriam diferentes, na minha opinião, para pior, se não houvesse estas instituições a garantir o apoio a estas pessoas. Como disse inicialmente, nos últimos 40 anos houve uma evolução exponencial daquilo que é a atuação das IPSS junto das populações e, nesta evolução exponencial, o Estado associou-se a este modelo, garantindo também recursos financeiros para apoiar as populações e as pessoas mais carenciadas. E, neste modelo, as IPSS tiveram também que se reformular, nomeadamente em termos de gestão, adequando-se a tudo o que é o enquadramento legislativo que hoje existe e que impõe regras ao funcionamento destas instituições. Obviamente que hoje temos um grande desafio e o grande desafio prende-se com aquilo que é a evolução demográfica do nosso país. Todos nós sabemos, e os números são conhecidos por todos, de que temos um país com menos pessoas e que temos um país, tendencialmente, com pessoas mais idosas. Disse até que o número da população idosa irá continuar a aumentar até 2050. Bom, isso é de facto verdade, mas também é verdade que vivemos num país com grandes assimetrias no que diz respeito à densidade da população. Temos um litoral carregado de pessoas, com uma grande densidade populacional, e temos um interior cada vez com menos gente. Bom, e esta diferença é muito importante para olharmos para o futuro daquilo que queremos nos setores sociais, nomeadamente naquilo que é a ação das IPSS. E se é verdade que o número da população idosa, por exemplo, e com patologias, onde há uma maior necessidade de apoio de saúde, irá aumentar, mas irá aumentar fundamentalmente nas grandes cidades do país, Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, também é verdade que o esvaziamento do interior, o esvaziamento de pessoas do interior, irá fazer com que a necessidade de apoio de pessoas frágeis irá reduzir num tempo muito mais curto do que aquele que é anunciado para o país de uma forma geral. E, portanto, neste cenário, devemos olhar para esta tendência demográfica, nomeadamente do interior do país, de uma forma diferente daquela que olhamos para o país no global. E quero dizer com isto que, no futuro, nos próximos 30 anos, iremos ter a necessidade de aumentar a quantidade de respostas, a capacidade de resposta à população idosa, nomeadamente e a pessoas com patologias diversas. Isso acontecerá muito nas regiões do litoral e muito nas grandes cidades, mas, na região do interior, onde nós nos encontramos, e há zonas ainda mais desfavorecidas em termos de população, devemos meditar e pensar bem naquilo que queremos fazer neste futuro. Penso que, neste momento, nas regiões do interior, muitas regiões do interior, a resposta, a capacidade de resposta é já adequada à procura. Isto é, é o conjunto de IPSS que existem, já consegue dar uma resposta àquilo que é a procura diária. O tempo de espera para encontrar uma resposta já não é muito. Há até alguns territórios em que a oferta já excede a própria procura. E isto leva-nos aqui a uma reflexão, que é a seguinte. Há necessidade de, nestes territórios, continuarmos a aumentar a capacidade? Bom, a mim parece que não. A grande aposta dos territórios do interior, mantendo-se as tendências demográficas, que são hoje conhecidas nestes territórios, a grande aposta é uma aposta na qualidade. Ou seja, o que é que devemos fazer é adequar todas as infraestruturas e todas as respostas que existem aos tempos de hoje. Condições de conforto e qualidade dos tempos de hoje. Quer em infraestruturas, quer em recursos humanos. Com capacidade para cuidar bem as pessoas que recebem, com as melhores condições, e para que, de facto, as pessoas se sintam bem, mesmo no limite do tempo da sua vida. E isto, eu acho que é uma reflexão e uma mensagem que eu queria deixar hoje nesta minha intervenção. Não criarmos, continuámos a criar IPSS, nomeadamente no interior, para que depois as venhamos a fechar daqui a meia dúzia de anos. Aliás, como aconteceu, por exemplo, na área da educação, em que se criaram um conjunto de infraestruturas de escolas e que, passado poucos anos, fecharam por falta de alunos. Portanto, o tempo hoje é de reformular e de melhorar a qualidade deste sector, nomeadamente no interior do país.